Tamo junto, é o autêntico CA, é o DJ Bugas, vamo que vamo Olha o meu bonde só com o foguetão da ronda O que transporta as bandidas pro Guarujá Cê tá com o chefe, champanhe, brulebo, maconha Então vamo tirar a onda, que hoje eu vou patrocinar Papo de praia, bandida faz top, lésio autêntico Da nota 10, meu Deus, que corpinho perfeito Os gringos, olha, nós de Havaiana nos pés Mais amor, menos estresse, que hoje nós tá daquele jeito Que jeito? Tá de RR, desce só com o bonde, Jack Ciroca é só pras mulheres, bandidos, só tomo whisky Prata no pulso, Vostok, relógio russo No bonde é só vagabundo, mas de picadilha chique De grife, hello, observa o disfarce, eu mandei na regra Convoca as migas mais belas, que hoje o convite tá feito Tô bem em miseração de pião na favela Mais tarde o baile te espera e o resto é comigo mesmo Olha, olha o meu bonde só com o foguetão da Honda Os que transporta as bandidas pro Guarujá Cê tá com chefe, champanhe, brulebou, maconha Então vamos tirar a onda, que hoje eu vou patrocinar Olha o meu bonde só com o foguetão da Honda, da Honda O que transporta as bandidas pro Guarujá Tá com chefe, champanhe, brulebou, maconha Então vamos tirar a onda, que hoje eu vou patrocinar DJ Bugas, autêntico, ó, Reneguinho Tô no Ebron, moleque, sabe por quê? Só por diversão Só por diversão Nós tacou duas na garupa Pra ser o comentário do baile o dia seguinte Olha os moleque que não tinha hoje a busa Tá embaçando em todas já o Favile Manda um alô pra aqueles desacreditados Poxa, quem diria, olha onde eu cheguei Os que desejaram mal são todos recalcados Neguinho, invejão até o pouquinho que a gente tem Por isso que hoje eu vou no jet de importado Chamei o mano Bugas pra torrar nota de cem Busquei no condomínio as mais lindas de salto alto Hoje a noite não tem pra ninguém Não tem pra ninguém No meu bonde eu sou garota linda Filha de empresário, mas por humildade Se envolver entrou na minha vida E eu não deixo passar a oportunidade Convocou todas as suas amigas Pujete com o maloqueiro de verdade Hoje é baile, cê tá com os menor que toca as nave Hoje é baile, cê tá no Ebron Eu tô de Tiger só por diversão Nós tacou duas na garupa Faça seu comentário do baile o dia seguinte Olha o DJ Bugonte não te hoje abusa Tá embaçando em todas já o Favile Em todas Tá cortando todas já o Favile Em todas Porque os moleque é maneiro mandando ligeiro na rima E também dá uma atenção pra esse moleque talento ele tem É o Ebron, Zona Oeste, é o Autêntico DJ Bugas Carimba, tamo junto